Hello amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui ó, no... Ops, já joguei o bagulho, cadê o bagulho? Somam Dark e apareceu aqui em cima um Rappadash bem grandão, eu acho que é bem grandão, bem bonitão, né? Ah, os dois aqui se matando, legal, né? Ah, calma aí, acho que aqui dá pra ver. Aí, deu. No vídeo que eu deixei o cavalo lá, eu consegui trazer de volta e eu tinha gravado e essa parte aqui, sem querer eu explodi. Eu explodi, só que quando eu fui abrir o vídeo, meu vídeo tava preto, não sei o que que deu. Tem uma época aí que o Vegas, ele tava deixando todos os seus vídeos pretos, então, né? Aí, eu explodi essa parte aqui e eu tinha construído essa casa aqui pra deixar os dois, porque eu consegui outro cavalo, eu coloquei aqui. Então, ele está aqui, tá comigo, não sei se alguém perguntou, acho que não, mas eu não ia deixar o pobrezinho lá, não. Vamos guardar aqui os nossos pokémons que temos. Eu não sei, eu tô achando o jogo meio que lagado, meio devagar, meio travando. Eita, o que que tem aqui? Negócio de fóssil da Candy. Tem um... é o Manite? É do Manite, ó. Ok, um pouquinho. Ah, nossas coisas aqui já tá cheio. Vamos ver aqui, acho que aqui eu não tenho nenhum, eu peguei esse puxando aqui pra opor, mas evoluí. Ah, eu peguei esse daqui também. Dragalgue. Não sei se dá pra mostrar aqui. Acho que ela é grande, muito grande. É, é muito grande. Vou mostrar rapidinho, só pra vocês. Eu peguei. Eu acho ele bonito. Ele é psíquico. Psíquico com... Dragão e psíquico, acho. Não sei se ele tem... Ah, o Mike saiu nem... Falei tchau pra ele. Tchau, Mike. Ah, não sei se ele é poison. Oh, meu Deus. Vem pra cá. Acho que não. Eu queria o piquititinho dele. O piquititinho dele ainda tá muito, muito rápido. Mas eu achei esse, então tá bom. Ah, deixa eu ver. Tem adiância aqui. Tchinchou. Ixi, tem duas carvanhas. Vamos ver aqui. Uma carvanha a Candy que me deu. E outra eu peguei, que eu achei que ela era grande. É. A de baixo é a grande. Vamos upar. Só a de baixo? Cadê? Calma aí. Ih, deixa eu ver. Pode ser esse daqui. Não. Tem tudo Pokémon de água aqui. Vamos ver qual que dá pra colocar. Um de água aqui. Não tem nenhum de água pra upar. Pode ser o Ruflet. Acho que tá bom. Acho que esse daqui ele é grandinho também, ó. Olha o tamanho dele. Cabeçidão. Vamos lá. Certo, pessoal. Eu vim aqui. Na verdade, eu fiquei ali na floresta. Tentando procurar algum Pokémon que a gente conseguisse capturar. Mas é difícil demais que spawne. Ah, vamos colocar aqui. Ah, Poké Hill. Ah, 74 o senhor aqui. Ixi. Tava ligado ou não? Agora é a pergunta que vai ficar na nossa mente enquanto a gente mata o bicho. A gente ligou ou não? Não, a gente não ligou. Parabéns, Kiara. Oh, meu pai. O bicho de 74 foi lá ligar e pegou todinho XP só pra ele. Que bichinho aquilo ali? Um tampinho abatendo no outro. Ah, tinha um Snorlax por ali. Não era esse? Olha o Dano ali. O Dano, o Dano. Esse Snorlax é grandão, né? Tá ligado agora. Dá o crunch nisso. Na verdade eu devia ter usado o Super Power. Que ele é lutador e tem eficiência nesses... Não, pega tudo. Pega tudo. O Puscoitinho eu gosto. Só que eu vou pra lá. Cadê que é mais? Quem que a gente pode batalhar aqui? Tem um Mega desse bicho aqui também. Eu espero que tenha legal. Tem um Winnie. Pode pegar. Às vezes eu esqueço. Eu coloco sem querer. Ó o Scarmore ali. Olha ali, ó. Tem um policial lá. Tem um policial lá que a gente quer. Tem um Ariama ali. Eu falei, mas que bicho que é aquele ali? Pensei até numa Cresselha ali presa. Aí, senhor. Ele é. Cranidos. Ah, eu queria um Cranidos também. Mas eu acho que é difícil de achar. Só tinha um. Olha o tamanho daquela mão aí, Lili. Vamos ver se a gente consegue chegar perto dela, né? Porque às vezes os bichos desespaumam. Olha o tamanho desse aqui. Será que dá pra capturar ela? Que que é isso? Meu Luxury. O rabinho dele aqui na frente. Coisa mais... Tosquinha. Ok. Nossa, nível 35. O alguém tava bem, né? Fica, ó. Ainda tá... Tava ligado. O que é aquele bichinho ali? Sai, não. Não rola pra mim, não. O bichinho que é esse aqui? Tem uma carinha bonitinha. Jungmall. Eu joguei a pokebola. Ué, capturou. Tá, mas a gente não vai tá aqui pra capturar, cara. A gente precisa... Opar. E evoluir os nossos pokémons. Se a gente ficar capturando, a gente não evolui. Ok, ok. Tá bom. O chinchou evoluiu. Ô, vai evoluir. Ai, eu gosto de tanto bonitinho quando ele fala. Ele fala tão sereno. Chinchou. Ele é a coisa mais fofa que tem. Ah, chinchou. Que bonitinho. Lantern. Spock pra lá. Não. Split up. Não. Suelo. Gente. Quantos? Cadê ele? Ah, tá aqui. É. É. Não sei. Eu acho que ele não faz barulho. Vamos jogar ele ali. Porque ele não tem fala. Tadinho, é mudo. Ok, falta o Carvanha. E falta o Ruflet. O Ruflet está, acho que já naquela. Oh, Tarantar. Ops. Caiu aí, fio. 67. Eita, eita, eita. Ai, meu Deus. Eu coloquei o Ruflet pra bater nele. Que louca. Com a Tail. Nossa. Ai. Pronto. O que é isso? Poli-Chadesite. Desiste. Nossa, a gente caiu aqui. Ele empurra a gente. A gente vai sair agora. Oh, meu Deus. Ai. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai da boca. Ai. Ok. É porque não é o Pokémon que leva o dano, né? Sou eu. Então não é legal. Vamos coisar esse... Coisa aqui. Carvanha. Carvanha também tá evoluindo. Olha que bonitinho. Bem grandão. Ai, eu quero que você vire um charpeidão. É, acho que tá bom. Eita. Oh, que bonito. Eita, que bicho brabo. Muito legal. Não. Cai fora. Vamos recuperar aqui. E agora falta... E agora falta... Vamos ver esses... Vamos ver esses... Que bom que eles não andam com... Com tipo... Com os braços levantados, né? Tipo, cheirando sovaco. Quem que evoluiu? Não sei. Eita. Um... 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 Lendário. Espanou aqui de novo. Quem será? Será que é aquele coelho ali? Que aquele coelho ali tava aqui ali de novo. Oh... De bro, é? Você de bro, é? Minha paixão. Ok. Vamos ver aqui. Que lendário que é esse? Se é esse coelho. Eu não sei se é o coelho. Eu acho que não é o coelho. Vamos pedir. É... Seria muito feliz, não? O que foi? Ixi, nossa, eu relaciono agora. Quem que é? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! E aí? Quem que é? Que ele é um... Kyogre. Nem dá pra saber se foi um látio, se não foi. Ah... Vamos voltar lá, né? Eita. É festa, é? Olha, tem um... Tirico aqui. Ops. Fletcher. Ah, vamos pegar. Tenta pegar aí. Não, o joguei... Leve o bom. Se foi, foi. Se não foi... Deu ruim. É, pegou. Não pode nem falar muito... Não vou falar muito alto, senão aqui... Deu ruim. Bastante treinador. Vamos pôr aqui o reflete pra ir com esse daqui. Vigataque toda hora. A Jin, o Izzy, ele virou fumante. É isso. Dá mó dó da agonia. Deixa eu ver ele falar. Ok, pronto. Opa, ele perdeu. Será que vai ficar grandão? Ou será que vai ficar apetititico que nem da Candy? É, fica pequenininho. Que bizarro, né? Não sei. Nossa senhora! Não, não, não. Pousa no chão aí, filho. Eu prefiro mil vezes usar o Starbiter. Ai. Muito ruim, credo. Uma Pampi aqui. Pampi, Pampi. E o Lendário? E o Senhor Lendário? O Senhor Lendário já foi pra casa, já. Já foi pra casa. Olha o reflete aqui. Parece grande esse. Parece grande. É do mesmo tamanho que meu, eu não sei. Às vezes eu olho e falo, nossa. Olha, esse aqui é Shiny. Esse aqui é Shiny. Olha lá. Bora pegar. É Shiny, rapaz. Não quero nem saber. Ah, tá. É, então foi... Ah, então tava ligado. Por isso que ninguém ganha XP. Mas, mais um Shiny pra conta. Conta do PC. Ok. É... Não sei agora. Ai, que perigui, que perigui, o Macho... Machoque. Ou Macho. Qual que é isso aqui? Quem que é você? Hein? Quem que é você? Você é piquititinho. Você é piquititinho. Eu mandei a chutar meu Pokémon. Não saiu. Tá bugado. Ah lá. Todo mundo se encarando. O Macho já vazou. Os outros ali já tá desespawnaram. Tá bizarro. Eu não sei o que que está acontecendo com o meu jogo. É, não vamos achar o Lendário. Se expondo o Lendário. Ah, tem uma Mega aqui. Vamos ver se já peguei ou não. Já peguei. É... Olha. Eu tenho um. Vou pôr o meu pra ficar assim. Fernaper. E... Fernaper. Ai. Ai, meu Deus. Guardava da... Coelho do ovo da Páscoa. Eu ia falar. Coelho da Páscoa. Ai, que susto, senhor. Ó, faça isso. Que eu não quero batalhar com ninguém. Bom. Então, pessoal. Eu vou ficar por aqui. A gente já evoluiu nossos Pokémons. A gente também conseguiu um Shiny aí. Bobiano. É bizarro. É bizarro. Meu... Coisa não tá spawnando direito. Aí quando spawna, spawna Shiny. Bizarro. Mas... Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Passar no canal do pessoal que tá com o vídeo aqui. O Dex. Não. O Mike. O Bex. O Mafio. O Bacon. O Zakendi. O Milk. E... A gente fica de se ver no próximo vídeo, então. Que que que? Ai. Tamatanga. Falhou. Tchau. O que que dá?